Vou te contar, venho de um mundo louco Onde é permitido ser o que quiser Cada dia um estouro Sem mal agora eu vou até onde eu puder O céu é roxo, a grama é azul Os pássaros cantam Eric Abadun Quando a noite chega tudo em volta Brilha, tem uma passagem pra estambul Árvores ficam fluorescentes Batucadas dominam mentes Quem entra na roda sente Fica à vontade, se apega a essência E as cores se rendem Isso é frequente, nesse lugar ninguém é diferente O riso é fluente, uma população contente Cheia de disposição pra pegar no batente Embalado pelo aroma de Nike Champa Cada rua tem uma estampa Você gira, gira e não se cansa Tipo uma criança Vagalumes voam em sincronia Assim criando um clima que vicia Pura magia Prisar no caminho ilumina do que arrepia Nasci em outro lugar Lá-ná-ná-ná-ná-ná-ná Melodias ao vento convidando pra dançar No meu lugar vou voltar No meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu E brisa Deitar em brisa No meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu E brisa Esperei o dia aparecer Uma água de coco pra beber E a paisagem florescer Da gosto de viver Cada um com seu jeito de ser Mamãe natureza tem poder É fácil de perceber Festa ao entardecer Casas amarelas nas janelas Tortas de maçã Descanso no divã Becos e vielas Trilhas com plantação de hortelã Pra colher no amanhã de manhã Nasci em outro lugar Descanso no divã Descanso no divã Becos e vielas Trilhas com plantação de hortelã Pra colher no amanhã de manhã Nasci em outro lugar Na 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 Pelodias ao vento convidando pra dançar No meu lugar vou voltar No meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu E brisa E brisa Deitar e brisa 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 No meu lugar vou ficar e deitar na grama e olhar o céu E brisa Vina 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 Vina